Cada montaria tem um buff, tem alguma coisa específica interessante. Essa aqui, ela dá um tapa com as asas pra frente e empurra todos os inimigos pra trás. Menos um tipo específico de adversário, de Creeper, que é um Creeper gigante, que provavelmente a gente vai ver mais pra frente, e esse daí ela não consegue afastar. Mas todos os outros Creeperzinhos pequenos, por assim dizer, esse grifo consegue, com esse tapa de asas aqui, consegue jogar pra trás. A outra vantagem dessa montaria é que ela não precisa estar em cima da grama pra apastar e recuperar o fôlego. Ela cutuca o chão, pega um verme do chão, come e recupera a... como é que fala? Estamina, meu Deus, esqueci, me fugiu a palavra agora. Fôlego, né? Fôlego. A resistência aeróbica. Esse tutorial eu vou levá-lo até o meu primeiro enfrentamento de um portal da caverna. Quando eu enfrentar o primeiro portal da caverna eu encerro o tutorial. E eu vou dando dicas enquanto isso. Vocês podem ver que o fôlego desse grifo é muito maior do que o fôlego daquele cavalinho básico, né? Aquele cavalinho, aquela montaria básica, ela é bem fraca mesmo. É bem basicona. O ermitão que eu peguei, não sei o que ele faz ainda. Eu acho que ele faz a... Bom, enfim, eu acho que ele faz os... Eu acho que ele é responsável por fazer os cavaleiros, né? Eu achei que era o padeiro, mas não é o padeiro. De qualquer forma, eu tô com a minha sacola cheia de moedas. Eu tenho a montaria nova. Eu... O cachorrinho eu perdi, mas não tem problema, porque na próxima ilha eu recupero ele de volta. E também o ermitão que eu peguei nessa ilha, ele vai comigo pra próxima. Vocês vão ver isso agora. Olha lá, tá vindo ali, ó. Colou dentro do barco. E agora eu vou pra segunda ilha, porque eu ainda não posso atacar os portais. Pra eu poder atacar os portais, eu preciso pegar, se eu não tô enganado, o totem do... O totem não, desculpa. O upgrade do ferro. Eu achei que esse ermitão aqui, ó, eu vou mostrar com o mouse. Esse ermitão aqui eu achei que era o padeiro por causa desse chapéuzinho. Mas esse chapéu aqui, na verdade, tá representando o chapéu com a pena. E eu acho que o chapéu com a pena, ou é o ermitão da balista, ou é... Ou ele é o ermitão dos cavaleiros. Eu tô mais desconfiado que ele é o ermitão da balista. O ermitão da balista é ótimo contra creepers voadores e contra os creepers gigantes. Aqui não tem ermitão. Se eu não estiver enganado, eu acho que não tem ermitão. Talvez isso aqui seja o ermitão, mas eu posso estar enganado. Aqui tem um cachorrinho que eu já peguei. Tem o upgrade da pedra aqui. Também já peguei. Tem a montaria do alce que eu não peguei. Tem o totem dos fazendeiros que eu não peguei. E aqui já tá revelado que tem o portal da caverna que tem em todas as ilhas, né? Eu poderia vir pra terceira ilha. E eu acho que é na terceira ilha que tá o padeiro, ó. Porque esse chapéu aqui parece até mais que o chapéu do padeiro. E aqui também tem o upgrade do construtor. Aqui, se eu não me engano, são duas montarias diferentes. Eu acho que essa daqui, pelo porte dela, pode ser a montaria do cavalo de guerra. E essa aqui, eu não sei. Deve ser uma outra montaria. Bom, enfim, cada montaria tem um buff específico. E se vocês repararem, eu não posso ir mais pra frente. Esse daqui é o limite. Porque eu vim até aqui. Então, como eu já vim aqui nessa ilha, eu posso ir pra próxima. Como eu não vim pra essa ilha ainda, eu não posso vir pra próxima depois dela. Eu não sei se eu venho pra cá pra descobrir o que que é isso aqui. Ou se eu venho pra cá pra pegar o padeiro. Se eu vier pra cá, é quase certo que eu vou morrer. Eu vou arriscar. Eu vou vim pra cá até pra vocês terem uma noção de como é difícil esse jogo. A gente progride com paciência. Mas vamos lá. Vamos pra ilha que eu não fui ainda. Ó, o ermitão tá indo pra esquerda. Então, é pra esquerda que eu tenho que vir. Ah, esse cavalo aqui é um cavalo que ele é um pouquinho mais rápido que os cavalos normais. Que é aquela montaria básica, né? Pronto, recrutei os dois. Agora eu preciso de um construtor e preciso de um arqueiro. É por isso que eu acho que eu vou perder nessa ilha. Porque eu só tenho dois aqui. Eu não tenho muitas moedas. Deixa eu ver. É o padeiro. É o padeiro. Olha aqui a mesa. Essa mesa aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Essa mesinha. Ah, não vai aparecer o mouse. Enfim. Bem na frente da minha montaria tem uma mesa com dois pães. Puta merda. Eu preciso de quatro gemas pra poder... Opa. 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 Só três gemas. Mas enfim. Pelo menos eu já sei que é o padeiro. Opa. 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 Esse daqui é o upload dos construtores. Totem dos construtores que eu não vou pegar agora. O que eu preciso é de mais um baú de gema. Ou um baúzinho, baúzito de moedas. É, ó. Acertei. É a outra montaria. São dois cavalos mesmo. Essa montaria aqui é o cavalo de guerra. É uma boa montaria, mas eu não vou pegar não. Essa montaria que eu estou usando agora é melhor. Achei mais um baú de gema. Vou pegá-lo. E achei mais um baú ali também de moedas. Se eu precisar numa situação mais caótica, né? Mais desesperadora, eu vou lá e pego. O meu tempo já está acabando. Eu provavelmente vou tomar uma surra logo de cara. Mas vamos lá, vamos que vamos. Vai que eu dou a sorte de conseguir me defender. Por favor, por favor, que dê tempo, que dê tempo. É tenso, é tenso. Esse jogo, como eu disse, é um gerenciamento de tempo. E ele é também, ele é também, são apostas, né? Vamos lá, eu preciso de mais um construtor. Rápido, rápido, rápido. Vamos levantar, vamos engrossar aqui o muro. Vamos pegar mais um arqueiro. E vamos engrossar esse outro muro aqui também. Eu não tenho moeda, caramba. Ai, droga. Esse arqueiro aqui não... Opa! Não vai dar para engrossar esse muro aqui. Não vai dar tempo. Tomara que um arqueiro sozinho dê conta. Ah, e é lua de sangue? Para piorar tudo, é lua de sangue. Com a minha montaria, consigo... Cacete. Ó, eu estou numa situação complicada aqui. É lua de sangue, mas a minha montaria pode empurrar. Opa! Ó lá, agora é... Agora é a hora H aqui. É a hora do teste mesmo. Na lua de sangue, lembrando, só vem ataque de um lado. Ah, deu certo. Consegui suportar a primeira noite. Maravilha. Já vou aqui levantar, melhorar ali a coisa, né? Eu... Eu estou com... Eu estou com meu vocabulário meio zoado. É porque quando eu estou jogando, eu fico prestando muita atenção nas coisas. E eu acho que eu já falei isso para vocês uma vez. Eu tenho uma facilidade de ficar imerso nos jogos, que é assim... É uma coisa minha isso. Então, às vezes, eu estou pensando muita coisa no jogo e eu não consigo falar com vocês. Mas eu estou fazendo o melhor que eu possa aqui. Acho que também por falta de treino, né? De fazer as coisas em real time. Eu prefiro fazer... Observando depois e gravando por cima, né? Com sobrevoz, né? Aí é um pouco mais fácil para mim. Mas não tem problema não. É um desafio aqui interessante. Eu vou tentar fazer o melhor que eu posso. Então, essa primeira noite foi um teste duplo para mim. Porque, primeiro, a partir da quarta ilha é realmente mais difícil. E, além disso, já veio logo uma lua de sangue. A vantagem é que o meu assentamento estava tão pequeno que o ataque da lua de sangue veio proporcional ao tamanho pequeno. Ou seja, ia provavelmente vir um Creeper de cada lado. O ataque normal seria um Creeper de cada lado. Então, na lua de sangue veio uns cinco. Veio uns cinco Creepers e eles vieram todos de um lado só. Repito, nas luas de sangue os ataques são apenas de um lado. Então, agora eu tenho que reforçar um pouco mais. Vou esperar eles arrancarem lá as árvores. E vou reforçar aqui os meus arqueiros, a quantidade de arqueiros. Não só para melhorar a caça aos coelhos, o que vai me gerar mais moedas. Como também para melhorar as defesas da minha base. E aí esse padeiro que está de rosa aqui, que tem um avental e chapéu de cozinheiro. Vou mostrar para vocês a maravilha que ele faz. E é uma maravilha. Galera, nesse jogo ele para mim é o melhor ermitão disparado. Ih, eu fiz errado aqui. Não era para pedir para cortar essa árvore. Mas agora já foi. Então, vamos começar aqui já a trabalhar com o padeiro. Eu preciso levantar uma torre de defesa ali. A parada do padeiro é um upgrade na torre de defesa. Priscilinha está sonhando. Tão bonitinho. Ela tem uns pesadelos, às vezes, e eu vou lá e acalmo ela. Agora, meu filho, volta. Será que ele vai vir aqui agora? Tomara que ele não venha. Ah, ele vai. Puta que pariu. Vou ter que defender ele aqui. Ah, não. É verdade. Depois da lua de sangue. Isso. Esse é um detalhe importante. Depois da lua de sangue, a noite seguinte não tem ataque de Creeper. Não tem ataque. Depois da lua de sangue, por ser um ataque muito forte, os Creepers ficam dormindo. E você tem paz. Mas isso é só na noite seguinte à noite da lua de sangue. Depois volta tudo ao normal. Esqueci desse detalhe. Eu podia até ter explorado mais para dentro. Eu vou fazer isso agora. Vou dar mais uma olhada no que tem aqui para a direita. Eu não quero dizer para vocês o que o padeiro tem. Opa, um baú de moedas. Como é uma ilha mais difícil e no começo eu não estou tendo muitas moedas. Então eu vou pegar esse baú aqui. Eu não quero adiantar para vocês o que o Creeper, o que o emetão da padaria faz, o que o padeiro faz. Porque é uma surpresa. Eu sei que muitos que estão assistindo esse tutorial já até conhecem o jogo. Mas se tiver alguém vendo o tutorial, está curtindo o jogo, está curtindo o estilo do jogo pixelado e essa proposta super simples, super minimalista e bem divertida desse jogo. Então eu vou deixar como surpresa para vocês. Porque é uma das coisas que eu considero mais, não vou dizer chatas, é um pouco chato. É você ter que toda hora ficar indo para a direita e para a esquerda, para a direita e para a esquerda, para a direita e para a esquerda. É legal e ao mesmo tempo é chato. E esse padeiro, ele adianta um lado seu. E um lado seu que ele adianta a respeito de uma situação específica, vocês vão ver. Vamos lá, construtores. Vamos fortalecer este assentamento ultra mega básico, para que as coisas comecem a andar mais rápido aqui. Agora, agora o que vai acontecer nessa partida é um teste de paciência purinho. Então para vocês não ficarem me vendo aqui, fazer as mesmas coisas ou a progressão, por enquanto vai ser um pouquinho lenta. Até que eu suba essa torre no nível máximo. Então eu vou dar um corte aqui. Várias coisas que eu precisava falar para vocês e mostrar para vocês, eu falei e mostrei. E volto no próximo vídeo de tutorial já com essa torre bem avançada, que vai ser quando vocês vão ver o padeiro em ação. O que esse padeiro faz e porque eu acho ele o melhor ermitão ou um dos dois melhores ermitãos desse game. Até o próximo vídeo. Tchau.